Fala pessoal, beleza? Trazendo mais um vídeo pra vocês aqui quem fala louco E desta vez nós vamos continuar aqui com o Half Life A gente acabou de ver o cientista ser morto ali pelo soldado Nosso primeiro contato aqui com o soldado, com os militares que chegaram na base Que era pra nos ajudar, mas na verdade não está nos ajudando E vamos continuar a gameplay, né? Então já deixa aqui o likezinho, se você não é inscrito já se inscreve aí pra não perder os próximos vídeos Ativa o sininho pra ser notificado, beleza? Então, bora pra gameplay É, eu não vou atirar nele, eu vou deixar ele atirar em mim primeiro Pra gente ver qual vai ser do bagulho Me machucou em muito Se eu soubesse Caraca, mas a metralhadora do menino aqui é muito mais forte Eu não quero apanhar não, eu não quero bater também, pô Caraca, mas bateu em muito Ok, vamos subir Nossa, eu achei que eu tinha clicado no botão direito e tinha dado o bagulho Olha, ó, se carregou Nossa, mano, foi descosta isso aqui Deixa eu já salvar aqui de uma vez Ah, cadê salvar o jogo? Já ia clicar no jogo, que triste Matamos um Tem mais? Eu gastei munição Não, não vai dar Depois eu pego a serpente Vou fazer só um aqui Vai, 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 vai 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 Ele deu susto, mano Porra, você não pode fazer isso quando a pessoa tá disposta É errado Já a pessoa disposta não pode Mano, caso demais Contra as regras Recuperamos nosso HP Ok Cara, mataram um cientista Tudo, né, mano Porque eu vou gastar outra arma Bichinho chato, né, mano Cara, eu vou ter que usar a arma dos militares Porque é muito potente a arma deles Pô, esse caminho aqui tá difícil, hein Deixa eu ver o que tem pra cá Não consigo ver ninguém, mano Tem uma passagem pra cá, né Ai Ah, tá Não dá pra mim andar agachando Tá, tem a HP aqui É isso Cara, e aquela outra entrada, né Será que eu vou naquela outra entrada? Aqui, gente É, eu teria que subir E passar ali, mano Mas aí eu não sei Aquela outra entrada, velho Aqui eu tenho que Tem que passar aqui, mano Oi Nossa, 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 nossa mãe Ah, velho Ah, velho Essa bomba não pegou nem mim, não Não pegou, não Ai, ai, ai Tinha que ter tacado a granada Ai Ah, velho Ah, não, mano Eu perdi muito HP, cara Foi a melhor coisa, mas aconteceu, velho Joguei muito mal, velho Eu tinha que ter jogado a granada, mano Tá, aqui eu já vou usar isso aqui Pronto Ah, mano Naquela hora eu chamei só um, velho Ah, deixa eu tentar Será que aquele outro caminho leva por ali também? Vou ter que tancar um pouco, hein Ah, mano Tem que valer muito a pena isso Não, eu dei mole, velho Ah, não, cara O que que eu fiz, velho? Eu atirei na parada esquecendo que era um... Uma bomba, mano Boots Tá Tá Ok Ok Nossa, eu já ia sem querer clicar Eita Eita Que passado Quem que tacou a granada? O cara tá Ah, agora eu não entendi, mano Qual dos dois caminhos eu poderia ter pego Tá Também um parecido com o outro Ainda um parecido com o outro O que 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 eu tenho a granada? Caralho Quantos granados vocês têm? Ah, véi. Não acaba senão. Na porra, véi. Ah, não é possível. Fique. Caraca, levei susto naquela hora com o caralho de fona, em granada. Tá jogando beisebol? O cara jogando granada certinho. É, 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 então, né? Né? É. Será que essa esteira aqui é o que levava... Ah, não. Pô, eu dei a volta. Não valeu tanto a pena assim, não, viu? Vem lá. Vamos passar aqui pra ver. Explorando, né, o mapa. Estamos explorando. Ok. Oba. Oba. É difícil. Ok. Subir esse aqui. Ok. Ok. Ah, mano. Esse boneco é muito liso, véi. Caraca, pra ficar pulando. É porque você pula, mas ele vai muito rápido, né? Uma sensibilidade muito alta na movimentação do boneco. Aonde isso aqui vai levar? Já tô perdido aqui, já. Tá com colete, mano? É, é a parte onde que eu passei, mano. Mas eu acho que é por aqui mesmo. Ih, não é por aqui não, mano. Não tem nenhuma entrada aqui. Então... Não tem passagem pra cá. E era só pra pegar a cura mesmo. Então, bora. Opa. E... É... Tá. Tomei perdido. É, eu fiquei perdido agora. Tá. Aqui, eu passei por aqui. Pra cá, eu tô voltando. Puts, me perdi. Ahn... Tá, vamos subir pra cá. Pra cá não tem mais nada. Vamos passar pra cá. É... Pra cá eu passei. E fechou. Pra cá... Eu teria que subir essas escadas? E aí, como é que eu subo isso agora? Puts, mano. Que perdido, velho. Que perdido, velho. Será que eu tenho que usar aquele bichinho pra me pegar aí? Vamos lá, ele... Pra... 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 Pra dar aquele impulsozinho, né? Puts, mano. Agora lascou, hein? Vamos ficar game play inteira aqui não, né? Não é possível. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Eu achei que tinha alguma porta pra cá, mano. Não tem. Ah, tá me bloqueando de andar aqui, ó. Ah, o golfeu abre. Vamos ver, né? Tá aqui, eu passei. Ok. Pô, irmão. Não sei muito não, hein? Nossa, quase que eu passei pelo bichinho. Não, é. Fica aí, pô. Nem percebi que eu tinha chamado. Tá, a gente vai subir aqui agora. Aqui. Seguimos. Temos uma passagem. Aqui tem HP, mas o HP já tá cheio. Então vamos passar pra cá. Mas aí é que eu tô voltando? Mano, muito confuso. Tá, eu não vou... Eu não posso cair desse lado aqui. Aí eu tô voltando. Tem que ser esse lado aqui. Mano, fiquei confuso pra caralho. Beleza, eu acho que é por aqui mesmo. Tem alguma coisa pra pegar aqui? Tem não. Então vamos lá. Será que é por aqui mesmo? Fiquei confuso agora, hein? Deu uma carregar. Cara. Cara, eu tô bombando aqui, ó. Tô bombardeando o bagulho. Finalmente chegando pra cima, galera. Caralho. Ai, tá explodindo o local. Não é pra mim ficar aí do lado de fora. Cara, grita no médico. Vou pegar uma cura aqui. Mano, eu vou ter que correr pra aquela instalação que tinha ali. Pô, chegamos lá em cima. Vamos salvar. Chegamos lá em cima e não conseguimos sair. Deixa eu ver se não tem nada aqui, né? Porra, mas tá estourando aqui. É, agora é essa aí. Tá de sacanagem, vai mandar mais soldados. Eu não sei agora se é pra mim realmente descer. Nossa, nossa, nossa. Descer até demais. É, né? Vamos salvar. É pra cá mesmo? Tem uma escada, né? E aí? Eu passei por aqui. Passei por aqui, passei por aqui. Eu acho que eu não vou voltar, mano. É pra lá, mano. Não é possível. Ah, não tem uma outra entrada aqui. Não, 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 não. Eu não vou voltar pra onde eu já tava. Que a gente tinha passado, quer dizer. Deixa eu ver o que eu paro é. Tem uma outra entrada aqui. Ô, porra. Liga não. Ih, é que não tá trazido não aí, mano. Cara, mas ainda tem aquela entradinha, mano. Eu vou ter que tentar dar uma arriscada naquela entradinha lá, viu? Teve uma escadinha pra baixo, mano. Tem outra parada aqui. Eita. Eis a questão. Qual o caminho a seguir? Tem que passar aqui pro lado, assim, não é, né? Ah, é uma pinga ali, mano. Não sei, vai. Ué, não quebra? Isso aqui quebra, tá com uma coisa diferente Por que que tem uma passagem Se não dá pra sair? What? Mano Então por que que tem um caminho pra cá, velho? Ah, velho, pô, andei isso tudo à toa É, provavelmente eu devo descer lá naqueles soldados lá mesmo Não fez sentido esse caminho aqui Também que eu tô engarrado aqui Ah, aqui era o caminho O cara tá falando facas, hein, mano, mas eu nem escutei nada Você pode confiar neles Você pode confiar em todos nós Boa sorte Tá certo Eu vou esperar Pô, interrompi o cara Pô, interrompi o cara, né Não escutei nada pro cara, por favor Tá, vamos ver aqui É, então era pra cá Vamos salvar aqui já Deixa eu salvar Beleza Beleza Agora ele fez Mano, eu vou tacar uma granada Tem que ter que pular, mano Não é pra nunca consegue pular, mano? Não é pra nunca consegue pular, mano? Ah, qual é, mano? Ui! Ah, mano, qual é? Tá logo nesse cantinho. Calma aí. Armas. Explosivo aqui. Tem munição aqui em cima, mano. Boa impressão. Ah, não. Não, é... Consigo pegar isso? Não. Ah, achei que ia cair. É, em vez de subir, estamos descendo ainda mais. Que triste, não? Não. Não, não preciso de cura. Tomar de lixo. Ui! Beleza, galera. Vamos parar por aqui no poço. Então, mais um capítulo que a gente chegou aí pra passar. Pô, tem mais cachorro aqui, velho. Beleza. Então, eu vou parar por aqui, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa gameplay. A gente conseguiu chegar lá em cima, mas acabou que estão bombardeando. Então, a gente teve que voltar de novo pra dentro da empresa. E agora a gente vai ter que escolher um outro caminho pra tentar sair do local. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Já deixa aquele likezinho pra fortalecer o meu trabalho. Se você não é inscrito, já se inscreve. E ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos. Até a próxima. Valeu e falou!